A gente vai ouvir também o Pacheco e aí depois eu chamo o Gurja pra falar, né? A gente já vê aí que os ponteiros são Tempone e Canuto. O Gonçalves o levantador, o Evandro o oposto, os meios de rede o Barreto e o Lucão, o Líbero é o Alê e os relacionados ali, né? Os jogadores que ficam à disposição do Marcos Pacheco. Então vou quebrar aqui o protocolo. Antes do Pacheco, o SESI escalado com o Matheus Brasília o levantador, o Darlan o oposto, o Birigui e Guiga. Os ponteiros, os meios de rede, Éder e o Léo, né? O Léo que foi muito bem no jogo 1, apesar da derrota. 17 acertos do central. O Léo, o Líbero é o Pureza. Ali no cantinho direito você tem os relacionados pelo Anderson que fala agora da expectativa dele pra esse jogo decisivo, né? Pras pretensões do SESI. E é por aí que gosta de jogar Mumi Gonçalves. Brasília, saída de rede. Darlan, Darlan já aparecendo. E aparecendo muito bem na saída de rede. Com o saque do Evandro, Brasília pelo meio. Que bola pro Léo, hein? Tive grande fase o Léo. 9x9, jogo equilibrado. Paulada do Brasília. Levantamento é do Barreto. Tá longe da rede o Evandro. Teve defesa espetacular do Guiga. Bola empinada, Birigui. Funcionou a cobertura? Não, não. Beal dá bola no chão. É ponto de bloqueio do vôlei Renata. Vindo de temporada no Vibo Valente é da Itália. Grande saque. Olha o que faz o Alê, hein? Espetacular a virada de bola do vôlei Renata. E o Alê dá uma olhadinha ali pro Pacheco, né? Tô aqui, professor! De novo o Léo. Alê de toque na recepção. Gonçalves inverte. Evandro bloqueado de novo! Terceira passagem dele no projeto campineiro. Brasília. Vem o Birigui. Que defesa do Evandro. Tá em jogo, Canuto. Jogou pra cima do Brasília. Pureza. Birigui de novo. Mergulhou o tempone pra salvar. Canuto. Tá em jogo. Éder bota pro alto. Vem o Birigui de novo. Bate no bloqueio. Éder na cobertura. Pureza de manchete. Na ponta pro Darlan. E a bola vai pra fora. E o Anderson vai desafiar. Grande saque do Lucão. Vai voltar de graça. Guiga. O vôlei Renata pode empatar. Agora Cristiano com Barreto. Não cai. Espetacular. Darlan. Darlan. Pontaço do Sesi. Descendo a presença da Elisabeth Pitchman. Saque viagem do tempone. Recepção do Pureza Brasília pro Darlan. Vitória do Sesi. A bola pega no tempone e vai embora. Pureza que tem uma eficiência de 71% na recepção. É o quarto melhor passador da Superliga 1xbet. Bom trabalho do Alê. Um. Tô. Caço do Léo. Jogando pro alto. O Brasília acertando mais um pra cima do Canuto. Olha a leitura de bloqueio do Sesi queimando com o Lucão. Evandro. Olha o Éder. Resolveu morar aí no saque. Variou. Variou. Ense do Brasília. Concentração absoluta do Éder. E olha aí o ponto de saque. Espetacular o Éder. Joga pro alto. Solta o braço. Olha o improviso do Alê. Que lance foi esse? Que lance foi esse? Mais um saque do Nasser. Bem executado. Guiga na recepção. O Brasília inverte. O Darlan ataca e fecha o set. Vitória do Sesi. Então pro início do terceiro set. E o saque do Bruno Temponi. A recepção de toque do Léo. Brasília jogando na maior distância. Essa não chegou ideal ali pro Darlan. Vem o Canuto na entrada de rede. Toca no bloqueio. Mergulhou o Darlan. Guiga na entrada de rede. Toca no bloqueio. Cobertura do Temponi. Terceiro set já começando eletrizante. Tapinha do Evandro. Recepção do Birigui. Brasília. Birigui. E voltou nele. Agora não tem dúvida. A entrada 19 e 20. Jogou a última temporada no Uberlândia. Cristiano vai no limite. Evandro empurra. Éder cobre de maneira espetacular. Birigui. Birigui na diagonal. Joga pro alto o Éder. Bola pega na rede e passa. Gonçalves chuta no meio. Olha o Léo. Viagem do Canuto. Recepção do Birigui. Brasília. É pra ele. Darlan na diagonal. Canuto. Incrível. Volta de graça. Pureza. Brasília. Saída de rede. Tem bloqueio pra cima do Birigui. Brasília na entrada de rede. Darlan. Darlan. E tinha que ser com ele. Vitória do Sesi. 3, 7 a 0. 25, 23, 25, 16, 25, 19. Ó Among. Torí.